Então, vamos lá para aquele vídeo mixado, mais um com os clássicos do Charme, né? Vou mandar para a galera aí pelo WhatsApp. Lembrando que você pode compartilhar o vídeo também, para que outras pessoas possam curtir. Também adicionar o meu contato aí, 53984741535. Entre em contato direto com o do Charme, eu vou ter o maior prazer em mandar o vídeo. Os vídeos, né? Para vocês curtirem aí o seu smartphone. Começando aí com o som do Júnior, aquela clássica, né? Do Charme, início dos anos 90. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau. 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 É curtir os clássicos do Charme com o do Charme DJ, tudo no vinil ao vivo. Em breve tem muito mais, fica ligado aí, compartilha o vídeo. Quem quiser pode adicionar o meu WhatsApp, 53984741535. Com certeza vai receber aí o seu contato, mais materiais, mais vídeos fixados ao vivo. Vamos curtir mais um pouco o som da Honda Clark, State of Attraction. Tchau. 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 Música Música